Não entendo o meu próprio margem Sento a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio margem E sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço O mal que eu não quero é se sim Acabo cometendo E em meu ser, me livre ao mar de espírito Em uma terra infindável Ao qual eu não me reno E o meu corpo já foi vendido como escravo E não existe nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei que muito grande ao meu interior Tenho prazer na sua lei Doente da sua porta Pergunta a tua mão do céu E canta a reina dessa noite Então liga essa vez de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei que eu quero Se isso é verdade, cante mais forte Vai! Então em seguida essa noite Até que na nossa participação O sol O sol é só igual O eterno O sol O sol O sol O sol O sol Quero ser Pois oñas Cois no vento Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero é se sim Acabo cometendo E em meu ser, me liga um rabo e espírito Em uma terra imitável, a qual eu não me perdo E o meu corpo, já foi mentido como escravo E não existe nenhum em mim, apenas um deparado Mas eu sei, que a estação de alguém tem o prazer da sua rei Tu és, tu és o meu amor, então liberta-me Eu quero tackド-me, pois eu pego coa E não existe nenhum em mim, apenas um deparado Em uma terra imitável, quem quer dizer em mim É o meu amor, então liberta-me Boa noite, eu pareço, Arthur Mas coisa… ... Pra mim vai sair, foiiks no lar E eu passo E ao te conhecer Todo o meu ser E reina o Espírito sobre a carne E reina o Espírito sobre a carne E reina o Espírito Que você pode levantar o amor E ser Pessoas que isso com majestade Ninguém quer comigo Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua Amarela e mãe E você se deve Eu sei Eu penso Eu penso Eu penso O que você pode levantar o Espírito sobre a carne Nossas patas, todas eu vou oferecer Me proteis Não quero ir para tudo Leva-me mais perto Porque eu te encontro Tudo Ao que eu sei Ao que eu sei Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Tudo Eu vou te matar Mas quero ir para ti Vem para tua glória e poder E tua majestade é meu Tua majestade é meu E tudo Que eu mais quero É de ver 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 E tudo, e tudo o que eu mais quero Eu quero ir, mas tudo leva Que parece que é o mundo pronto, leva Eu quero ir, mas tudo leva Quantos vieram essa noite e mais tudo Quantos nessa noite vieram exposta e mais tudo E mais tudo Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Vai ter gente que vai se confundar com as amas no joelho Mas ainda vem onde é ação que agora É espírito em verdade O meu corpo já é pior E eu tô sentindo a presença do meu pai aqui Oh, mas vai ter liberdade Oh, oh, oh Glória, glória, eu te dou Jesus, Deus, 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 Deus Glória, glória, eu te dou Glória, 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 eu te dou Esleva, me leva a salar do mar Mostra tua beleza Eu quero ler a frase tele Esteve quem leva a salar do mar Se você for, levanta a mão para a gente terminar Vem fazer o que nem o homem vem Vem fazer o que dá a história do velho Vem bater o que escreveu A vida a luz, a vida a luz Vem fazer o que nem o homem vem Vem fazer, não vem fazer Não sente que você vai ter mais Vem fazer, não vem fazer Não vem fazer, não vem fazer E vem fazer o que nem o homem vem Vem fazer o que a história do velho Porque é escrito o que seja hoje Que seja hoje, que seja hoje Que seja agora, vem derrubar Que seja hoje 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 E a terra Seu favor Ah Quem E mais uma vez Queremos ver o céu descer Descer e descer Que seja hoje, que seja hoje O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? A Bíblia diz que em Atos 2 Os discípulos de Jesus Os apóstolos foram Revestidos de poder Para serem Testemunhas de Cristo E o Espírito Santo Eu também quero ser isso Sabe por quê? Porque essa cidade precisa de Jesus Porque somente o poder de Jesus Pode quebrar as trevas Pode neutralizar o poder das trevas Nessa cidade E Deus quer usar você Ah, Deus quer usar você Deus quer trazer coragem Na sua vida Sabe a coragem que você não tinha até hoje Sabe o medo de pregar o Evangelho Sabe a vergonha de você Para o nome de Cristo O Espírito Santo O Espírito Santo vai te desistir O Espírito Santo vai te desistir O Espírito Santo vai derramar Vai derramar sobre a sua vida Vai derramar a autoridade Vai derramar o poder Segura aí, querido Segura aí Em nome de Jesus Ah, segura aí Segura aí que vem o tempo de milagre Vem o tempo de mudança Ah, vem o tempo de sobrenatural de Deus Para a sua vida Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus E em-the E em-the Com Tua glória Em si, eu vou Até transbordar Com Tua glória Com Tua glória Em si, Deus 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 Em si Eu mereço Amar 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 O que é isso? O nosso céu é só que eu te venho O nosso céu é só que eu te venho O nosso céu é só que eu te venho O nosso céu é só que eu te venho